E aí, Ordep Zero na área? Galera seguinte, hoje pra estrear o meu Tegra Note que ainda não tinha feito nenhuma gameplay para vocês verem eu estarei jogando aqui Asphalt 8 para vocês sentirem a performance do tablet com os jogos mais pesados que tem disponível vou estar jogando aqui na tela de Tóquio porque assim, me impressionou demais esse cenário, o cenário de Tóquio então vou estar jogando um clássico em Tóquio vou escolher aqui o Alfa Romeo e assim vocês vão poder ver como o tablet se comporta perante jogos pesados vamos lá, se liguem no gráfico o cenário está muito bonito sendo que a performance do tablet ajuda demais nessa beleza natural que o jogo já tem pelo seu belo desenvolvimento mas assim, a performance que o Tegra Tab Tegra Note, Tegra Tab tanto faz a denominação ele proporciona para com jogos então vocês podem notar que os detalhes gráficos estão perfeitos no mais alto nível isso proporciona uma jogatina sem travamento algum com seu gráfico no máximo então valeu muito a pena esse investimento eu só não consegui fazer root nele ainda tem um tutorial em inglês porém eu não consegui entender muito bem além do mais o meu notebook não reconheceu os drivers do Tegra Note isso impossibilitou eu dar continuidade ao root mas assim, assim que tiver um tutorial funcional eu estarei fazendo root para fazer a captura de tela diretamente no tablet e assim vocês conseguirão ter uma noção melhor dos gráficos pois será uma gameplay mais detalhada por ser uma captura diretamente da tela e acredito que devido a grande performance do processador Tegra 4 não haverá nenhum tipo de travamento por mais que eu esteja fazendo a captura diretamente no tablet não haverá perda de qualidade está aqui uma gameplay bem rápida só para vocês sentirem mesmo já está acabando, é só uma volta estou quase no final e logo mais eu estarei trazendo uma gameplay mais detalhada do Asphalt falando sobre a sua atualização recente e o seu novo mapa beleza galera? aqui ó, vitorioso muito bom esse jogo já zerei ele e estarei zerando novamente porém quando eu zerei era o outro tablet era o Galaxy Tab 2 então eu não conseguia jogar nos gráficos no máximo então assim, eu estou jogando novamente para zerar porque eu quero ter essa experiência então assim, se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar seu like se você tem alguma dúvida com o jogo ou com o tablet que queira ser sanada me questione nos comentários e estarei respondendo e é isso acho que já pedi para se inscrever no meu canal já pedi para deixar o seu like então eu só tenho a agradecer a sua visualização a sua participação e a sua atenção até a próxima e falou!